Música Alô Campo Grande, alô Mato Grosso do Sul, estamos começando mais um programa show da terra, mais cultura para você, e hoje nós estamos recebendo um jovem talento sul-matugrossense, cantor, compositor, está sendo considerado uma das revelações da música sertaneja, simplesmente Davi Araújo. Segura-se, bora! A rocha com Davi Araújo, segura-se. Simbora, xereta! Xereta, safada, bandida, e fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. Xereta, safada, bandida, e fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. E o quê? E ela se mete em tudo, parece até castigo, já é um absurdo quanto se mete comigo. Tá todo mundo vendo, o povo tá falando, ela tá se metendo e todo mundo comentando. Se mete na festa, se mete na faca, se mete na balada. Se mete na rua, se beijou de paz e se mete lá em casa. Vem! Xereta, safada, bandida, e fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. Xereta, safada, bandida, fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. Arrocha com Davi Araújo, segura! Alô, meu mar do Grosso do Sul, alô, Zé Trovão, tamo junto! Vai! E ela se mete em tudo, parece até castigo, já é um absurdo quanto se mete comigo. Tá todo mundo vendo, o povo tá falando, ela tá se metendo e todo mundo comentando. Se mete na festa, se mete na faca, se mete na balada. Se mete na rua, se mete de paz, se mete lá em casa. Vem! Xereta, safada, bandida, e fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. Xereta, safada, bandida, e fica se metendo em minha vida. Xereta, sacana, metida, e nunca vi mulher tão atrevida. Arrocha com Davi Araújo, segura! Campo Grande, ô, meu mar do Grosso do Sul, vai! Bom demais! Xereta, bom demais! Aê, é Mato Grosso do Sul, terra da gente! Davi Araújo no programa Show da Terra. Quanta honra receber um jovem talento no programa. Muito prazer conhecê-lo pessoalmente. E também acompanhado pelos músicos jovens aqui, o Japa no Carron, no teclado... Barone. O Barone. Muito obrigado pela presença de vocês. Fala desse seu trabalho aí, de mídia. Exatamente, como você destacou, é importante ressaltar isso, porque as pessoas às vezes surgem um artista, as pessoas falam, pô, surgiu do nada, surgiu agora, não. Tem todo um trabalho por trás, tem todo um pé na estrada ali pra você fazer aquela divulgação daquele trabalho, que é muito importante. E eu tenho três coisas que me ajudam muito nisso. Primeiro, é conhecimento da gravadora ocultamental, que é uma gravadora de renome nacional. Então, me dá abertura em vários programas de TV, em vários programas de rádio, jornais. É uma abertura muito grande pela gravadora. Segundo, é o meio jornalístico, como eu me formei em jornalismo, eu tenho um contato muito grande também. Então, isso abre muitas portas pra mim, amigos em comum, fazer certas coisas, programas de TV, rádio, jornais. E também agradecer o carinho de todos os amigos da imprensa aqui, que têm sido generosos, têm aberto a porta aqui pro trabalho da Via Araújo, mandar um abraço pra todos aí. E terceiro também, a divulgadora, que eu tenho, a Vanda Lopes, essa aí é demais também, nota 10, tem os contatos maravilhosos e está sempre com a gente aí. Então, esses são três fatores essenciais que têm me ajudado muito nesse caminho aí da música, que não é fácil, nada é fácil. Mas o trem da música também é o trem difícil. É difícil, mas não é impossível, né, Davi? Bom, Davi, e o que a gente vai ouvir agora, gente, pra fechar esse primeiro bloco? Vamos ouvir uma música que agora se chama Farra, Ping e Foguete. Mais ou menos assim, vem! E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais E é tudo o que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona E era pra tomar uma, mas de novo deu em zona Quero ver! E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete Segura assim, com Davi Araújo e o chão da terra E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais E é tudo o que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar E o que? Mas todo fim de tarde a galera me aciona E era pra tomar uma, mas de novo deu em zona E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete E as luzes tão piscando, jug e box tocando Davi Araújo e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só Farra, Ping e Foguete Segura a rocha Bom demais Davi Araújo da Terra Uau! Daqui a pouco a gente volta com Davi Araújo Já já Estamos de volta com o programa Show da Terra Mais cultura pra você E recebendo o jovem talento Sumato Grossense Davi Araújo Vamos embora? Segura-se Não deixo não aqui no Show da Terra Simbora com Davi Araújo Segura Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Fechado E o que? Me deu um tênis de presente Vem Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Daí não aguentei falei o que o coração sente Quero ver Vá pro inferno com seu amor Vem Deixar de ser pião De ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Isso não Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Quero ver Vá pro inferno Com seu amor Vem Deixar de ser pião De ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser pião De ouvir moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale Isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Bom demais Eu quero que você comente Teve um show aqui do Zezé de Camargo Luciano em Campo Grande Exatamente E você fez a abertura do show Exato Comenta sobre essa Essa sua Essa sua Abertura Artística No espaço Tão importante Como é abrir o show De Zezé de Camargo Luciano Foi uma honra Foi uma honra pra mim Realização de um sonho Como eu sempre destaco A convite do meu amigo Chitão Foi em prol do bem Foi uma festa Beneficiente Então você junta duas coisas Muito bonitas Que eu gosto de fazer Que é ajudar o bem Fazer o bem Então nós fizemos Uma festa Beneficiente E abri o show De Zezé de Camargo Luciano Que é uma dupla Uma das maiores duplas Da música sertaneja Que eu sou fã Dos arte de carteirinha Então foi uma noite incrível Esse pessoal tava me acompanhando Aqui no dia Tava o Japa Tava o pessoal da dança Foi uma noite incrível Sensacional Que com certeza Vai ficar marcada Na minha vida Você tem outras vertentes Que te prendem Que te chamam atenção Que você gosta de cantar Sim, sim E quais são essas vertentes E o que trabalho Você tá fazendo Pra massificar Essa sua Aproveitar Essas suas andanças Aproveitando No show nós procuramos Mesclar Como eu falei A gente faz o universitário Que a base do show É em cima do sertanejo Universitário Mas nós fizemos Algum momento ali Do sertanejo raiz Também Um bloco de modão Também fizemos Um bloco ali Envolvido com as músicas Que tem o sertanejo Mais pop Hoje em dia Tem umas músicas Envolvidas pro pop Você acha que esses Bons artistas Que estão aí Cantam Tocam Maravilhosamente bem Eles não se projetam Porque eles não Não têm acesso Ou não querem acessar Essa Se atualizar Eu acho que é mais Uma necessidade do mercado Então eles deveriam Correr atrás Eu acho Dessa Que tem talentos bons Não tem? Tem muitos talentos bons Tem muitos talentos aí Na rua A gente vê Nas escolas Os projetos Que tem pra revelar Novos talentos Tem muita gente boa aí Mas muita gente boa mesmo Em todas as áreas Teatro Dança Música Tem muita gente boa E essa Digamos assim Esse meio Que nós temos hoje Também é muito importante Pra isso Antigamente não tinha internet Então você vê Que o meio musical Antigamente era muito difícil Era só o meio da rádio Então hoje em dia Você tem internet Você tem Instagram Facebook Youtube Que você consegue alcançar O número de pessoas Assim extraordinários A pessoa que está lá Na Europa A pessoa está lá Às vezes eu estou olhando No meu Instagram A pessoa Os nomes lá Os nomes tudo gringo Lá Então você vê Que está chegando Em lugares ali Que você Jamais teria condições De chegar Mas que através da internet Você consegue chegar E divulgar o seu trabalho Então acho que isso é Algo muito importante Pro artista Divulgar o seu trabalho Hoje em dia Telefone pra contratá-lo Lógico Vamos passar As redes sociais Se o pessoal quiser Acompanhar um pouco Sobre o meu trabalho Acompanhar um pouco Da vida do Davi Araújo O dia a dia Instagram É Arroba Davi Underline Araújo Oficial Arroba Davi Underline Araújo Oficial Facebook Davi Araújo Cantor E contatos para shows DDD 011 951 3456 55 951 3456 55 Só falar com a Vanda Lopes Davi Araújo O que a gente vai ouvir Para finalizar A tua participação No programa Show da Terra Safadinho Que é o clipe Mais remunerizações Simbora Vamos ouvir então Obrigado Viu Davi Tô ligando Tô ligando só pra te dizer O quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação E o que eu sinto hoje é bem diferente Tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom Eu vou deixar rolar Vá! E essa vontade é bem maior Não posso controlar E quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar E agora a gente vai se amar Quero ver! Vou pegar, te abraçar e beijar tua boca Sentir o teu corpo colado em mim Te levar pra minha cama E dizer que me amem Comigo fazer o amor Safadinho 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 É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho Safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho Safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho Safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito Nossa, deverá hoje o show da terra Segura campo grande Alô, Mato Grosso do Sul Tamo junto, Zé Simora, alô, Barone Alô, Japa, vamo que vamo Tô ligando só pra te dizer O quanto é bom estar ao lado de você Parece loucura viver essa ex-relação E o que eu sinto hoje é bem diferente Tudo tão novo e até meio inconsequente Mas o desejo é bom E eu vou deixar rolar Vá! E essa vontade é bem maior, não posso controlar E quem diria onde a gente ia chegar Ah, é muita história pra contar E agora a gente vai se amar Quero ouvir quando a vera hoje é assim, hein? Vou pegar, te abraçar e beijar tua boca Sentir o teu corpo colado em mim Te levar pra minha cama e dizer que me amei Comigo fazer o amor Safadinho, safadinho Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Safadinho, safadinho É do jeito que eu gosto Fazer amor gostoso Daquele jeito nosso Segura, quando a vera hoje é assim, hein? Simbora, show da terra Tamo junto Vai! TV educativa Segura, Campo Grande EBS Safadinho Bom demais! Valeu! Obrigado, Davi! Daqui a pouco a gente volta com o programa Show da Terra Estamos de volta com o programa Show da Terra Mais cultura pra você E nessa segunda parte do programa estamos recebendo uma figura lindíssima Que faz parte da história da literatura cultural de Mato Grosso do Sul Ela é formada em comunicação visual, cantora, instrumentista, linda Simplesmente acompanhada pelo violonista Júnior Misca A novidade vem atrás da tradição Aquela que não desmancha no ar, eu não Não se mergulha nunca mais no mesmo rio Rio Paraguai A tradição entre nós é você Rio Paraguai Das lendas e canções Na noite Guaranietê Saudações Rio Paraguai Guaranietê Mistério eterno e azul Saudações Noite do Rio Paraguai Noite do Rio Paraguai Pelas gerações A tradição é você Rojaihu Noite do Rio Paraguai O pai do meu pai navegou pelo rio Nos tempos da linha Assunção Nos tempos da linha Assunção Corumbá O século XX abortava no sul Num barco a vapor entre os sons E as máquinas da paz E as vítimas da guerra Aguaçu Ainda eram choradas A beira do rio Rio Paraguai A tradição entre nós é você Meu velho Rio Paraguai Lendas e canções Na noite Guaranietê Saudações Rio Paraguai Guaranietê Mistério eterno e azul Saudações Noite do Rio Paraguai Pelas gerações A tradição é você Rojaihu Noite do Rio Paraguai No primeiro mundo A ciência refaz Os rios que a indústria matou Mas então As águas imundas Revivem azuis E o velho mistério Não mais Os deuses e lições Os deuses e lições A lenda recontada na voz A voz da tradição em nós Guaranietê Rio Paraguai A tradição entre nós é você Meu velho Rio Paraguai Lendas e canções Na noite Guaranietê Saudações Rio Paraguai Guaranietê Noite do Rio Paraguai Guaranietê Rio Paraguai Guaranietê 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 Sempre, pra sempre 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 O Rio Paraguai Que maravilha! É Mato Grosso do Sul É da nossa terra Que linda voz da Miska Trazendo parte da genética Da nossa cultura Sumatogrossense Que orgulho Miska recebê-la aqui Você ficou por um período de 13 Mais de uma década, né? Apresentando o programa Som do Mato, né? Sim, o programa durou 13 anos, né? 12 anos a gente esteve em rede nacional Pela Rede Brasil e também pelo Canal Rural Seis anos, né? Lá do Rio Grande do Sul E foi muito legal Foi uma experiência muito bacana E agora com o arquivo musical, né? Que a gente resgatou Todo aquele acervo, né? De gravações E fazendo já uma coisa mais parecida Com o que você tá fazendo aqui Que é o bate-papo, né? A gente querendo saber Extrair um pouco da história das pessoas, né? Isso é muito legal Nossa, o Mato Grosso do Sul Os artistas Nossa história deve muito a você, tá? É, a gente assim É muito bacana quando você Não só pelo trabalho de artista Mas por essa Essa preservação, né? Da história Eu sou uma memorialista, né? Eu gosto muito de O Júnior sabe disso, né? Eu sou uma pessoa que guardo muito a história Porque eu acho que É a alma do povo, né? Sim É a vida do povo A nossa cultura é o jeito que a gente vive Que a gente come Que faz a comida Que se veste Que fala, né? Que se expressa através das artes Então isso é o nosso legado cultural E se a gente não preservar isso, né? Em todos os países aí Ditos os primeiros mundos, né? As pessoas vão exatamente conhecer isso Então eu acho que é isso Que a gente tem de melhor pra oferecer Ô Miska, eu queria saber Masses Brasil E vocal Trovadores do Tempo Eu queria que você falasse sobre essas duas Essas duas entidades aí É, o Trovadores é um grupo vocal Que a gente, através do Silvio Batistella Da Luciana Fischer Eles fizeram um convite pra eu participar de um Montar um trabalho a capela Cantando a capela E aí a gente se juntou Pensamos num show Num repertório E aí surgiu o nome, né? Que eu... De Trovadores do Tempo Que eu sugeri E aí são 20 anos de trabalho, né? Ele surgiu como um grupo vocal a capela A gente fez dois shows cantando só a capela Sem instrumentos musicais O primeiro que era uma viagem através da música Cantando do canto gregoriano ao samba E o segundo só com músicas regionais Onde a gente escolheu um repertório Criamos uma história E escolhemos três maestros Pra fazerem os arranjos pra gente É um grupo que existe até hoje A gente trabalha principalmente cantando em eventos Em casamentos E em datas comemorativas a gente faz um show Como foi o ano passado Celebrando os 20 anos dos Trovadores Então estamos aí E o Masses surgiu em 2003 Quando o Edgar veio de volta do Mato Grosso Correia Lopes Que tocava com a gente na Penha E fazer um trabalho Resgatando aquilo que a gente fazia, né? E aí surgiu o Masses O Júnior tá com a gente desde 2005 E uma ideia do Masses Sempre foi agregar amigos, né? O Zé Geral O Zé Geral Assim, o Zé Geral Tocou algumas participações com a gente Mas assim, que fez parte do Masses O Heitor O saudoso Lúcio Val O Willi Pertins Tocou com a gente Que hoje aí tá na estrada com o Lucas Lugo Enfim, um monte de amigos Os que... Orlando Brito Né? Então, pessoas que no decorrer do... Desses muitos anos 14 anos, não São 16 anos de Masses, né? E aí tem uma trajetória bem grande E a gente fez um CD Um CD onde a gente reúne 19 músicos Fizemos gravações ao vivo Que é esse aqui? É, esse aí é o Ta Masses Ou Taí Masses, né? Uhum Com a América Latina E onde a gente faz uma viagem E uma das coisas do Masses É aliar a música regional Fazer uma fusão da música regional Com os instrumentos andinos, né? Isso era uma coisa legal E o nosso flautista, né? Em 2013 faleceu Que é o Edgar E aí eu tive que assumir um pouco As flautas e o bumbo E ficar nessa peteca aí Eu queria, o Júnior Que você falasse desse primeiro trabalho aqui Você com a misca Isso aqui, você lembra a data? Quando foi? Que momento foi? Exatamente a data... Eu me recordo quando comecei a tocar realmente Foi uma fogueira daquelas bem boa Ou você vai e pega o negócio Ou você não toca mais Quanto tempo você tá com a misca? Ah, tem 13, 14 anos já 14 anos Eles iam... Tava frio, né? Eles iam fazer um espetáculo E o Lucio Val foi pra Corumbá E não voltou Ele tava fazendo um show lá E eles precisavam de um instrumentista E eles me conheceram Tocando contrabaixo Só que eu sou violonista, né? E eles falaram Não, você não quer tocar com a gente Contrabaixo? Não, tudo bem, eu vou Mas eu gostaria de tocar violão Que é o meu instrumento mesmo Aí fui, fizemos um ensaio No outro dia ligaram pra mim Falaram, ó, vamos tocar hoje no Sesc Porque o nosso cidadão Quer acompanhar a gente O Lucio não voltou E a gente precisa que você segure as pontas Aí fui lá Sem ensaiar, sem saber as músicas direito Mas deu tudo certo E aí estamos atuados Aí foi muito louco Porque eu falei Não, vamos fazer o seguinte Eu levo meu violão E eu toco E você vai atrás Pensa, eu tocando violão, né? E foi assim Mas fizemos Deu tudo certo Deu tudo certo Ali, ó, aquela A segunda foto Não, aquela ali primeira Foi já no começo da Praça Bolívia Hoje em dia, se você for lá Num dia de evento É super cheio, né? Você não consegue nem caminhar Mas vamos falar da praça Aquilo ali é um princípio Aquilo ali foi no evento do Chico Xavier Olha o Alejandro tocando charango É, o Alejandro tocava com a gente na penha também Ele tocava arpa também, né? Ele é arpista também, né? É, é arpista Ó, aqui foi uma das primeiras praças Aqui? Aqui quando conhecemos o Júnior Esse aqui quando nos conhecemos Ah, é? É, lá na BB E essa outra aqui, né? É um... Ah, essa foi antes de aparecer Esse é o começo da praça antes dele Foi em 2005 quando a praça começou O Júnior ainda não tocava com a gente Ele foi tocar mais final do ano, né? Foi E aí a gente ia pra praça Era assim, não tinha ninguém, não tinha nada Nós vamos falar da praça Nós vamos falar E assim a gente ia E ali você tá no... Ali foi um show caribenho Que a gente fez chamado E aí a gente gravou um programa pra TV educativa Chamado Estação Cultura Onde a gente fez esse trabalho E a gente tinha feito no Sesc Horto, né? Esse show E aí a gente fez pra gravar pra TV Uma das músicas Ele com bancheiro E Piel Canella estão aí no CD Foi gravado ao vivo E a gente colocou E a gente fez no auditório do MIS Aliás, do Marco Eu queria pra gente Antes de você tocar a próxima música Vocês tocarem É... Como é que é o nome desse instrumento aí? Ó, isso aqui é uma zamponha É... A zamponha ou ciclo, né? É um instrumento da região dos Andes Eles são chamados de vientos, né? Porque... É... É... E elas... À medida que elas aumentam de tamanho E o som vai ficando mais grave E elas mudam de nome, né? Então essa aqui é a zamponha Aí um pouquinho maior é a zanca Aí tem a antara E tem o toio Que é um bem grandão Que até tem um aqui, né? Eu e o Edgar aqui Estamos com a... Com ele nas costas, né? E aí, assim Tem alguns caras fortões, assim, né? Com bastante fôlego Que consegue tocar as duas partes ao mesmo tempo No caso eu tocava... O Edgar fazia, né? Porque ele tinha um poder de sopro Mas eu tocava um lado e ele o outro É o que a gente chama de tocar contestado Contestado é pergunta e resposta, né? Eu toco um lado, ele toca o outro Como se fosse um instrumento único, né? Uhum Porque a gente tocava essas músicas todas assim, né? Eu tocava a parte de baixo Ele tocava a parte de cima E a gente fazia como se fosse... Ou então fazia duas conversas, né? Eu tocava uma melodia e ele tocava a outra Que vaca! Olha, gente Nós trouxemos aqui uma... Uns representantes da cultura paraguaia E hoje a gente tem o orgulho De receber também Representando uma cultura latina, né? Mais abrangente, assim Que maravilha, Mísca! O que a gente vai ouvir agora? Para a gente fechar o primeiro... Você falou do Malá com a Uapa, né? Malá com a Uapa é uma música em Aymara Que significa a filha do feiticeiro Música 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 Contando histórias De glórias e tragédias Que não vivi Quando das estrelas Vieram deuses E seus sinais estão por aqui Depois de um certo tempo Eles foram embora Deixando para trás Um povo feliz Mas os portugueses E os espanhóis Invadiram a terra Dos baranis Então vieram Os bandeirantes E os retirantes lá da Gerais Por muito tempo Não houve paz Quem de nossa terra te chama Bela serra de Maracajú Seus mistérios Seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Seus mistérios Seus mistérios quero traduzir Seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memórias Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Descobrir as lendas e memórias Dos antigos lados dos xaraés Toco o xaramés que eu mesmo fiz De hoje em diante somos iguais Quem de nossa terra te chama Bela serra de Maracajú Seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias É de Mato Grosso do Sul, MISCA, acompanhada pelo musicista maravilhoso Júnior. Que orgulho, que música belíssima, MISCA. De quem é essa música? Do Almir Sáter e do Paulo Simões. Joias raras estão assim no... Serra de Maracajú. Que linda, precisa ser tocada. As raras precisam tocar essas músicas, não é possível? É verdade. Paulinho é um parceiro, trabalhei 16 anos com o Paulinho, né? Cantei no Expresso Arrastapé, muitos anos, depois com ele mesmo, foram 16 anos. Depois ainda cantei 7 anos no Xalana de Prata, com o Dino Rocha, Guilherme Rondon, o Selito Espíndola. Uma galera, Bosco na batera, Zezinho no teclado. Você vê, tem história, né? Pra contar. Gente, eu estou aqui ao lado de uma habilidosa, culta figura sumatogrossense. MISCA, você é múltipla, você é apresentadora, é comunicadora, você é cantora, você é compositora, você é artista, plástica, você é mãe, é avó. Ó, disso tudo, só a compositora que eu não sou, tá? Ah, é? Mas, na verdade, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito, que gosto de aprender, curiosa, né? E muito habilidosa, assim, com trabalhos manuais, né? A família minha é muito habilidosa, e aí você vai pegando da mãe, da tia, né? E, na verdade, eu queria ser artista plástica só. E aí aconteceu a música junto, e eu trouxe as duas carreiras, digamos assim, paralelas, né? Eu me profissionalizei até primeiro com a música do que com as artes plásticas, mas comecei a pintar antes de cantar, né? Mais ou menos junto, né? Eu tinha sete anos, ganhei um violão da madrinha, com doze, até os quatorze eu estudei violão. Enfim, mas sempre, mas pra curtir com os amigos, né? Como é que você dá conta de tudo isso, com a idade? Então, é, quatro filhos. Na verdade, assim, eu acho que as coisas são uma questão de organização, né? E são períodos, assim, eu gosto de fazer as coisas, mas eu gosto de novidade, né? Então, eu faço por um tempo, depois eu já busco outra coisa. Mas, mesmo assim, ó, trabalhei 20 anos aqui na TV, né? E isso foi, na verdade, a TV aconteceu, né? Eu virei apresentadora porque me convidaram, eu falei, não, não quero. Mais uma coisa pra fazer, não, vamos fazer. O Trovadores também, vamos, não, não quero. Vamos, vamos, vai ser legal. Tá, tá bom, vamos fazer. E aí, só que quando eu entro na história, eu entro pra valer. Entendi. Entendeu? Eu entro pra fazer legal. E eu ainda falo que eu sou preguiçosa, né? Porque, às vezes, ele fala assim, vamos tocar uma música. Você vai dar conta de tocar? Eu digo, vou. Aí eu toco, ensaio dois dias, aí dou conta de tocar, mas depois eu já fico preguiçosa, né? Já dei conta de tocar, já tá bom. Na verdade, ela não fica preguiçosa, porque são tantas outras coisas que ela tem pra fazer que não sobra tempo. Não, mas não é isso, é porque eu toquei, consegui, tá bom, então, né? Próxima. Então, próxima, já tá feito essa aqui, vamos pra próxima, né? Maravilha. Pois é, meu pai é que reclamava, dizia que eu tinha um bicho carpinteiro que não me deixou. Ô, bicho, que eu tô aqui do meu lado aqui, um dos trabalhos que você realiza. É, a sua produtora me pediu, né? Ela fica me instigando. Na verdade, é o seguinte, como artista plástica, esse trabalho aí, ela queria que eu trouxesse um monte de coisa. Falei, não, já tem muito bumbo, muita coisa pra levar. Mas esse trabalho aí, ele sintetiza três vertentes do meu trabalho como artista plástica. Um, que é a questão indígena, que desde que eu me formei na faculdade, eu trouxe essa questão pra minha vida, porque eu acho que é uma forma de denunciar esse abuso, né? Que o homem branco, que a nossa civilização faz contra a civilização do índio, sem entender de fato como que é que eles têm que existir, né? Como que é, de fato, a cultura deles. A gente não entende, a gente acha que eles têm que ser como a gente, né? E, então, durante muito tempo, eu ainda faço algumas coisas com essa temática indígena, com a iconografia ou com a própria figura do índio. A outra vertente são as mandalas, que eu comecei a fazer como uma forma de brincadeira, que eu queria que as pessoas virassem o quadro de vários ângulos pra poder curtir. Então, surgiram as mandalas. E a outra coisa é a reciclagem, é agregar ao trabalho outros materiais, que a princípio podem ser descartados. E aí eu coloco isso como pequenos oratórios de coisas desúteis, né? Como diria Manuel de Barros, de Barros, coisas desúteis. E, então, eu agrego aí no trabalho os botões de Madre Pérola e as penas. Todo ano, na muda, né? Eu catava essas penas pra poder... Lindas, né? Obras da natureza pra poder agregar nos trabalhos. E, então, é isso. Esse trabalho, ele reúne essas três coisas, né? A questão da reciclagem indígena e as mandalas. E eu quis trazer porque eu acho ele bem representativo aqui. É verdade. E a Sandra havia comentado comigo a respeito desse seu trabalho, essa sua preocupação, né? Com o meio ambiente. Muito bacana o seu trabalho. É, eu acho que todos nós deveríamos ter, né? Essa preocupação com a questão da água, né? Da reciclagem. Porque nós somos quantos milhões, né? De pessoas habitando um planeta que nos cede, né? A casa e a gente tá aqui destruindo, coitado. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu passo mesmo. Pros filhos, em todo o trabalho, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, né? O respeito ao próximo, né? O trabalho do artista é um trabalho de doação, né? Literalmente. Porque o que a gente faz não é pra gente. O Edgar mesmo falava, né? O Edgar falava que você coloca a sua alma naqueles três minutos de música que você tá tocando. E você tem que colocar realmente a alma, né? Porque é o seu melhor que você tá dando ali. E é essa energia legal que vai atingir as pessoas. Vai curar as pessoas, né? Cura a gente e cura as pessoas. Na tua opinião, você acha que o artista deve estar comprometido com essas mensagens que constrói cidadão? Eu acho. Eu acho. Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente faz não é nosso, né? Quer dizer, eu tenho uma habilidade. E aí, como que eu vou usar essa habilidade? Eu posso usar pra uma coisa legal ou não? Eu prefiro usar pra uma coisa legal. Então, assim, eu procuro pintar o que é bonito, passar mensagens legais. Porque eu acho que o mundo tá precisando disso. Mais leveza, mais consciência, né? Mais espiritualidade. E é isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim e é isso que eu quero pros outros. Música, nós estamos funilando, assim, pra gente fechar o programa com chave de ouro com vocês. Mas antes eu queria que você falasse desse trabalho solo, desse CD. Quando tinha ainda a lei de incentivo à cultura, né? Não eram nem esses fundos de investimento. Foi a primeira lei que aprovou no Estado. Eu consegui aprovar um projeto. Mas aí eu fiquei dois anos tentando fazer a captação desse recurso. E aí eu consegui captar no último dia, do último horário possível, entendeu? Através de um cunhado meu. Consegui fazer a captação do recurso. E aí eu contratei o Geraldo Roca, porque eu já tinha conversado com ele, né? Porque o Geraldo, assim, de todos os meus amigos, eu queria... Duas pessoas eu pensei. O Selito Espíndola e o Geraldo Roca. Mas o Geraldo tinha uma verve mais roqueira, assim. Eu falei, olha, eu gosto dessa coisa mais... Então eu queria que ele fizesse pra mim. E aí foi, ele fez... Como é que faz pra contratá-la? Ou contratá-los? Ou contratar o Grupo Massis Brasil? Olha, a gente é celular, né? 99963-7646. Entrar em contato. Tem as páginas no Instagram, no Facebook, né? Tem Miska Tomé. O Júnior, o nome dele é Valdenir Amaral. Mas o Júnior, ele... É, ele é mais... Ele é mais arredio, né? Ele mais consulta as mídias do que propriamente se mostra nas mídias, né? Mas... Mais reservado. E o mais é que faço esse papel de produção do grupo, né? Sempre foi. Eu fico pensando na parte musical, basicamente. Aí eu tenho uma página de mandalas e arte de Miska Tomé no Face e eu tenho o perfil Miska Tomé, que é onde a gente divulga as coisas e no Insta também. Mas tem um lugar certo pra achar na Praça Bolívia, por exemplo. É, não falando da Praça Bolívia, né? Não falando da Praça, então. A Praça Bolívia, então, ela... Você tem um movimento, um encontro de culturas... É, a Praça, ela começou em 2005, quando inauguraram e deram o nome dessa Praça. Eu e o Edgar, a gente pensou em criar um movimento, como tem em São Paulo a Praça Cantuta, pra reunir e, digamos assim, mostrar pras pessoas a cultura latino-americana e, em destaque, a cultura boliviana. Porque, assim, dos dois países limítrofes, Paraguai e Bolívia, só o Paraguai aparecia, a Bolívia não aparecia, só com as coisas, notícias ruins. E a gente queria mostrar que tem uma cultura lindíssima, né? De artesanato, de arte, de culinária, de música, de vestimenta, de danças. E aí a gente começou junto com a Dione, que faz as saltenhas, e aí foi esse comecinho aqui, entendeu? Foi chamando os amigos e tal, aí conversamos com o pessoal da Secretaria da Fundação de Cultura, na época, do município, pra nos dar um som. Então, uma vez por mês, estabelecemos um dia, que era o segundo domingo, porque as pessoas já teriam recebido o salário. E conversamos com os moradores da praça pra dizer que a gente ia fazer uma coisa das nove às duas, que não ia incomodar todo mundo, né? E assim foi, assim foi. E tá aí, 14 anos, né? Virou lei municipal, né? Que maravilha! A praça já é um evento público, né? Já é lei, tá no calendário cultural do município, a Bolívia faz parte de todos os eventos oficiais do Estado. Então, isso nos alegra muito. Tenho certeza que o Edgar fica muito feliz por conta disso. E é isso, né? Hoje já não tem mais espaço pra expor. De quando em quando esses encontros? É todo segundo domingo de cada mês, né? Numa praça ali no bairro Santa Fé, especificamente no Conjunto Nova Ipanema, entre a Rua das Garças, Barão da Torre e Dias Ferreira. É uma praça, não é muito grande, mas é isso que a gente quer. É uma coisa mais... Mais aconchinha. E é bem legal, é bem familiar. Graças a Deus sempre foi muito bacana. E lá você... Lá todo mundo já se apresentou lá, né? Mas é muito bacana. Tá convidado. Não conhece ainda? Não. Aí, ó. Tá vendo? Obrigado pelo convite, mas eu irei, tá? Conhecer. Com certeza. Ô, Bisca, sinceramente foi um grande prazer... A gente que agradece. Conhecê-la pessoalmente. Revei aí o pessoal todo, né? Agradecer ao Júnior pela presença. Parabéns pela qualidade musical. Graças. Você tem os seus dedos... Esse cara aqui eu não largo ele. Eu falo que ele toca com os outros. Eu falo, mas você não vai me abandonar, hein? Claro que não, nem pode. Casou-se muito bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. E nós vamos finalizar o programa ouvindo-os. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos dá de todos os domingos reencontrarmos por aqui pela TV. É canal 4.1, o canal das pessoas. Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores. Até o próximo domingo com mais um Show da Terra. E finalizando com essas belíssimas, né? Com esses artistas maravilhosos, Miska e Júlio. Bom, agora a gente vai fazer uma música colombiana. O sanjuanero for Willa. O sanjuanero. O sanjuanero. Se é que te vas a bailar, o mundo parece pouco. E vamos cantando. E vamos bailando. E vamos tocando, caramba, que me vuelvo. O sanjuanero for Willa. O sanjuanero for Willa. O sanjuanero for Willa. O sanjuanero for Willa. E vamos ao sanjuanero for Willa. O sanjuanero for Willa. E aí 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 E aí